Na região norte do estado, um homem foi assassinado quando voltava do supermercado. Jonas Leysson tem as informações na tela. Nossa equipe de reportagem está aqui no bairro Alto do Cristo, na cidade de Sobral, onde lamentavelmente estamos acompanhando mais uma cena da violência urbana aqui no interior do estado do Ceará, aqui em Sobral. Um jovem, de pouco mais de 20 anos de idade, identificado por Bruno, estava indo, retornando na verdade, de uma mercearia, foi realizar compras para sua mãe e, quando retornou, foi alvejado com vários disparos de arma de fogo. Você observa que a movimentação, várias viaturas da Polícia Militar, como também da Delegacia Regional aqui da cidade de Sobral, os policiais civis que já vão buscando o máximo de informações para poder identificar. De acordo com as informações preliminares, o Bruno, esse jovem, estava retornando nessa mercearia, inclusive próximo ao corpo dele tem algumas sacolas com farinha e outros itens que ele teria comprado aí nessa mercearia. E ele estava na companhia do seu irmão, seu irmão, inclusive mais novo do que ele, está ali trazendo aí mais detalhes para a Polícia Militar e também para a Polícia Civil, que vão trocando informações para tentar identificar. Pelo menos dois indivíduos seriam passados aqui de motocicleta e alvejaram o Bruno com vários disparos de arma de fogo. O bairro Alto do Cristo é um bairro bastante popular aqui em Sobral. É um bairro que costuma ser calmo, mas infelizmente tem assustado aí com essa cena de violência que a gente acompanha. A Polícia Civil já está em busca de câmeras de seguranças que possam ajudar nas investigações, bem como pegar essas informações do irmão da vítima, buscar qualificação, alguma característica da motocicleta que eles estavam e saber, obviamente, a motivação desse crime. Lamentavelmente, Sobral já chega ao número de 95 crimes dolosos somente esse ano de 2024. O que é o crime doloso? É quando há intenção de matar. Região Norte que toda semana está aqui no Cidade Alerta, polícia fazendo a sua parte, população tentando ajudar também com denúncias, mas a situação ainda é complicada. Já são mais de 90 homicídios, de acordo com os dados trazidos aí pelo nosso correspondente da região Norte, Jonas Deisson. E, claro, isso assusta a população, deixa a polícia em alerta. E verificando, inclusive, eu estava olhando, sempre eu fico observando se tem câmeras, né, de vídeo monitoramento que possam auxiliar os trabalhos da polícia, porque nesse primeiro momento, claro, todo mundo apavorado, todo mundo assustado, ninguém fala nada. Mas depois a polícia com tranquilidade, com calma, né, com os ânimos aí mais tranquilos, vai conseguindo levantar informações para poder tirar essa turma de circulação que vem promovendo toda essa violência na região Norte do Estado.